E me diga uma coisa, o que você trouxe para nós hoje, John? Fala para a gente. Caio, em primeiro lugar, o atendimento via WhatsApp, que está rolando e está maneiríssimo. Está todo mundo perguntando, pessoal falando, já tem procurado a gente para adquirir os livros. Isso é novidade, essa troca de ideia com o público da editora, os seus leitores, o pessoal. Está muito bom. Como é que funciona? Como é que funciona isso? Olha, o Braulio vai até colocar na tela que você vai até a nossa página, a Editora Prologos, você que não conhece ainda, você vai até arroba a Editora Prologos. Vamos na página, vamos recapitular. Estou aqui, a página aí. Beleza, John? Isso, beleza. Editora Prologos, bonitinho, pá, aí subi. O post que você está anunciando do Zap é o primeiro post aqui da página. Aliás, o último, né? Primeiro, o primeiro é que você vai ver, mas é o post mais... John! Quem resolver, chama o John, cara. Ah, meu filho. 964-715-961. Vai me chamar no WhatsApp porque tem uma novidade maravilhosa, Caio. Cara, eu estava vendo, Caio, que o frete para o Brasil inteiro, né, pelo Correios, tem o PAC, tem o Sedex, estava ficando bem caro, né? E o serviço do Correio, variável pelas regiões, às vezes saía mais caro que o próprio livro. E o que a gente fez? A gente sentou, eu e o Davi conversamos e a gente conseguiu uma solução viável para resolver o problema do frete. O pessoal que está agora fazendo lá, indo no site, www.editoraprologos.com.br, antes de fechar qualquer compra, me procura no WhatsApp, porque a gente conseguiu o frete módico, Caio. Ah, isso é por isso que se te chamarem no WhatsApp, o frete é baratinho, pode chegar legal com frete diferente. Sim, vai me procurar lá e a gente tem preço especial. Você levando aí dois livros, o frete cai às vezes de 30, 40, 50 reais para 15 reais. Sim, puxa. Então assim, agora não tem mais nenhuma desculpa. Não tem desculpa, né? Não tem, não tem. A gente está tentando de todos os modos melhorar tanto a relação, então a gente pode bater um papo pelo WhatsApp. Eu estou vendo aqui, Caio, que enquanto eu estou falando, já tem gente que está vendo a gente, me chamando no WhatsApp, testando. Ah, é? Ainda nem entendendo, já tem gente chamando você no WhatsApp. Essa moçada é ativa, companheira. O telefone está aí, John. Tá, e assim, está maravilhoso o bate-papo, Caio. Essa troca de ideias, o pessoal falando dos livros, esse feedback está muito bom, e eu estou muito feliz, eu estou empolgadíssimo, inclusive para as próximas novidades, né? Então você vai encontrar lá, coleção Caminho do Discípulo, me procure, porque vai estar, o pessoal está chamando aqui, está chamando direto. Boa noite, John, cheguei agora, um monte de gente falando, que alegria. Que beleza, que beleza, maravilhoso. Maravilhoso. Novidade maravilhosa para o pessoal que gosta dos seus livros e que tem essa vontade, às vezes por conta do frete, às vezes regiões mais londes, né? A gente acabou resolvendo o problema. Graças a Deus, hoje a gente consegue fazer esse movimento de encontro com essas pessoas. E é esse aí, né? 55 Brasil, 21 Rio, 964715961. E aí o John está lá. Chame o John no WhatsApp. John, John, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado, Caio. Um beijo, beijo, Braulio. Valeu, queridão. Tamo junto aí. Obrigado a você, meu filho. Deus te abençoe. Beleza, John. Um abraço. Obrigado. Chame o John no WhatsApp. Chame o John, não esqueça. Vamos chamar o John. O negócio é chamar o John. Vamos chamar o John, Caio. Chame o John. Isso, chame o John. Chame o John. Tchau, John. Tchau, John, querido. Tchau, John.